Bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos, o meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um episódio da série que eu estou trazendo semanalmente aqui no canal, e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira, eu vou deixar a cena em inglês para você assistir, não tem legenda, mas quando a cena acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Então se concentre e até daqui a pouco. É um dia, lembra? Anny told us last week. Bem, não conheço ele muito bem. Oh, vamos lá, precisamos de comprar ele algo. Oh, olha, como este shop? Eu acho que podemos encontrar algo aqui. Hum... 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 Hi, hi. Can I help you? Uh... Yes, we're looking for a present for a friend. It's his birthday. Ok. Are you looking for anything in particular? Hum... I don't know... Something fun. Ok. What sort of thing does he like? Is he a sports fan? Yeah. Is he? Does he like sport? Yeah, I'm sure. Ok. How about this? Football in a tin, perfect for a birthday present What is it exactly? It's a football game Look, you put the boots on your fingers, there's a ball This looks perfect, he loves football Does he? I'm not sure What else do you have? What about this? A weather station Oh, what does it do? Well, it tells you the weather now, and the next day It's also an alarm clock Do you have anything cheaper? Well... Well, this is a great product A book money bank A book money bank? Well, you open it here And there's a place to put your money To keep it safe Well, that's quite nice Yeah, I suppose you might like that OK, we've decided Great On second thoughts, I really think we should get something sporty Could you show us something else? Um... Oh, I know What about this? A football clock Brilliant, let's get that Well, if you really think he likes football Yeah, of course He was talking about football the last time we saw him We'll take it Was he? I don't remember that Who's next, please? Oh, yes Just this, please How would you like to pay? Cash OK Actually, I think I'll put it on my credit card OK Can you put your card in, please? And can you enter your pin, please? Thank you OK Here's your receipt And here's the clock Thanks a lot Olá, novamente Eu já estou com a transcrição em inglês da cena que você acabou de assistir Nós temos aí a Rachel e o Mark fazendo compras, né? Eles estão comprando um presente para o Leo Então olha só OK What's next? Oh We need to buy a present for Leo Really? Why? It's his birthday, remember? Annie told us last week Well, we don't know him very well Oh, come on We need to buy him something Oh, look How about this shop? I'm sure we can find something in here Hmm This place is great I could stay here all day Well, we're only here for Leo, remember? Hi Can I help you? Uh, yes We're looking for a present for a friend It's his birthday OK Are you looking for anything in particular? Hmm I don't know Something fun OK What sort of thing does he like? Is he a sports fan? Yeah Is he? Does he like sport? Yeah, I'm sure OK How about this? Football in a team Perfect for a birthday present What is it, exactly? It's a football game Look You put the boots on your fingers There's a ball This looks perfect He loves football Does he? I'm not sure What else do you have? What about this? A weather station Oh What does it do? Well, it tells you the weather now and the next day It's also an alarm clock Do you have anything cheaper? Well Well, this is a great product A book money bank A book money bank Well, you open it here and there's a place to put your money To keep it safe To keep it safe Oh, that's quite nice Yeah, I suppose he might like that OK, we've decided Great On second thoughts I really think we should get something spory Could you show us something else? Oh, I know What about this? A football clock Brilliant Let's get that Well, if you really think he likes football Yeah, of course He was talking about football last time we saw him We'll take it Was he? I don't remember that Who's next, please? Oh, yes Just this, please How would you like to pay? Cash Ok Actually, I think I'll put it on my credit card Ok Can you put your card in, please? And can you enter your PIN, please? Thank you Ok Here's your receipt And here's the clock Thanks a lot Very good Então, conforme eu tinha dito, né A Rachel e o Mark Eles estão fazendo compras, né Eles decidem procurar um presente para o Leo Lá no início da cena Eles estão andando, né Em um shopping, um tipo de shopping A Rachel fala Ok, what's next? Ok, what's next? What vem de o que? O qual? Esse apóstolo com S é o verbo bicontraído Então, what is next? O que é o próximo, né Ah, qual é a próxima coisa? O que vem a seguir? Oh, we need to buy a present for Leo Oh, we need to buy a present for Leo Nós precisamos, né We Nós need Verbo precisar To buy Verbo comprar A present for Leo Present Presente E Leo é o namorado da Annie E Annie é a amiga da Rachel, né Então, nós precisamos comprar um presente para o Leo Really? Why? Really? Really? Além de ser o adverbio realmente Ele também pode ser utilizado no sentido de Sério? Mesmo? Igual aqui, ó Really? Sério? Mesmo? Why? Porque, né Really ele pode funcionar para demonstrar surpresa Really? Sério? Tá? Para confirmar uma informação Really? Mesmo? Tá bom? Why? Porque It's his birthday It's his birthday Remember? It's his birthday É o aniversário dele His, adjetivo possessivo Para he, dele E birthday, aniversário Então, é o aniversário dele Remember? Se lembra? Annie told us last week Annie told us last week Tô falando com entonação de interrogação Mas aqui na transcrição oficial, né Não tem Então, é o aniversário dele Lembre-se Annie told us last week Annie told us Told é o passado de tell Tell é contar ou dizer Então, told us Nos contou Us Pronouno objeto para we, né Então, Annie nos contou Last week Na última semana Week, semana Last, último Então, a Annie nos contou na última semana While We don't know him very well While Bem We don't know We don't know him Nós não conhecemos No é o verbo saber ou conhecer Him Pronouno objeto para he Então, nós não o conhecemos, né Lembra que o do está aqui como auxiliar para formar a frase negativa Aqui ele já aparece com a contração, né Do not Don't Então, we don't know him Nós não o conhecemos Very well Muito bem Very muito Well Bem ou bom Então, nós não o conhecemos muito bem Oh, come on Oh, come on Oh, come on Qual é? O come on Ele sempre vai depender do contexto e da entonação Ele pode ser utilizado para apressar alguém Para incentivar alguém Para demonstrar frustração Então, depende muito da entonação, do contexto Então, come on Vamos Venha We need to buy him something We need to buy him something Nós precisamos comprar a ele Então, comprar para ele Something, algo Nós precisamos comprar algo para ele, né O something, alguma coisa, algo Oh Look Oh Look Look Vem do verbo olhar, né Então, pode ser utilizado no sentido de parecer Então, look Veja How about this shop Tem uma loja Ela fala How about Que tal How about Que tal This shop Esta loja Shop Vem de loja, né I'm sure We can find something in here I'm sure Sure Tem a ver com certeza Então, I'm sure Eu tenho certeza We can find Nós Podemos Can Verbo modal Poder o conhecer Então, eu tenho certeza Que nós podemos Find Encontrar Find É o verbo encontrar Achar Something Alguma coisa Algo In here Em aqui Aqui Então, que tal essa loja Tenho certeza Que nós podemos Encontrar alguma coisa aqui Hum Aí o Mark Ele vai, né Ainda que a contra gosto Ele entre com ela na loja Só que aí Depois que ele entra na loja Ele muda de ideia This place is great This place Place Lugar Local Então, este lugar Is great É ótimo, né Great Ótimo This place is great Este lugar é ótimo I could stay here all day I could stay here all day Could Verbo modal Ele tá muito ligado Ao verbo can, né Ele é o passado de can Podia Conseguia Ele é o jeito mais formal de can Poderia Ele também indica a possibilidade I could stay Eu poderia ficar Stay Ficar Ou permanecer Here Aqui All day O dia todo O dia inteiro I could stay here all day Eu poderia ficar aqui O dia inteiro All, né Vem de tudo Todo Aí a Rachel fala assim While We're only here for Leo Remember While Bem We're only here Nós estamos Only Apenas Here Aqui For Leo Para o Leo Pelo Leo, né Então nós só estamos aqui pelo Leo Remember Se lembre, né E aí uma moça se aproxima deles, né Uma shop assistant Assistente de loja Vendedora Auxiliar Hi Can I help you? Hi Can I help you? Oi Can I help you? Posso ajudá-los, né Can I? Eu posso Help Verbo ajudar E o pode ser você Ou vocês, né Então posso ajudá-los Uh, yes A Rachel diz Sim We're looking for a present for a friend We're looking for Nós estamos Lembrando que esse We're É we are Contraído, né Então We're looking for Looking for Procurando, tá bom Look for É procurar Então We're looking for Nós estamos procurando A present Um presente For a friend Para um amigo, né Friend Amigo It's his birthday It's his birthday É o aniversário dele Lembra? His Adjetivo possessivo Para ele Ok Ok Are you looking for Anything in particular? Are you looking for Então vocês estão procurando Anything Alguma coisa Algo Em particular? Alguma coisa Específica Alguma coisa Em particular? Um I don't know Um I don't know A Rachel diz, né I don't know Eu não sei I'll mark This Something fun Something fun Something fun Alguma coisa divertida Então algo divertido Algo engraçado Aí a sales assistant Diz Ok Ok What sort of thing Does he like? What sort of thing Does he like? Então what sort Qual tipo Of thing De coisa Does he like? Ele gosta, né Então qual tipo De coisa ele gosta? Sort Vem de tipo O does Tá aqui Pra formar A pergunta, né Lembra que o does Auxiliar Pra formar A frase interrogativa Ou negativa No presente simples Quando o sujeito É a terceira pessoa Do singular He She Ou it Então what sort Of thing Does he like? Que tipo de coisa Que ele gosta? Is he a sports fan? Is he a sports fan? Ele é Um fã de esporte, né Ele é um fã de esporte Is he a sports fan? Yeah Aí o Mark Diz Yeah Sim A Rachel Is he? Ele é Does he like sports? Se você tá acompanhando a série Teve um episódio aí passado, né Onde eles se conhecem O Mark O Leo A Rachel E o Leo Diz que não gosta De esporte Que não é muito fã de esporte, né Mas enfim Então Does he like sports? Ele gosta de esporte, né Like Gostar Ele gosta de esporte? Lembra que like Também pode ser como Então Sempre Atenção ao contexto Yeah I'm sure Yeah I'm sure Sim Eu tenho certeza, né Eu tenho certeza Que ele gosta de esporte Ok Ok Diz a vendedora Aí ela pega um determinado objeto E fala assim How about this? How about this? Que tal isso? Né? How about this? Que tal isso? Football in a tin Football in a tin Football Futebol in a tin Tin é lata Então futebol em uma lata Futebol na lata Perfect for a birthday present Perfect for a birthday present Perfeito para um presente de aniversário Aí Rachel pergunta What is it exactly? What is it exactly? O que é isso exatamente? Né? O que é isso exatamente? It's a football game It's a football game É um jogo de futebol Né? A vendedora explica É um jogo de futebol E aí ela vai exemplificar como é que usa Look Vejam Olhem You put the boots on your fingers E o put Put é o verbo colocar The boots As botas On your fingers Nos seus dedos Né? É tipo uma chuteira assim No formato de uma botinha Ao mesmo tempo Que você encaixa nos seus dedos Então você coloca as botas Nos seus dedos Né? Fingers Dedos There's a ball There's a ball Existe uma bola There com o verbo be Existe Então there's a ball Existe uma bola Aí o Mark diz This looks perfect This looks perfect Isso parece perfeito Isso está perfeito Lembra que eu falei Que o look Além de ser o verbo olhar Também pode ser parecer Né? Isso parece perfeito Isso está perfeito He loves football He loves football Ele ama futebol He loves football Does he? Does he? A Rachel pergunta Does he? Ele faz? Ou seja Ele ama? Né? Does he? Ele faz isso aí? Ele ama? I'm not sure I'm not sure Eu não tenho certeza I'm not sure Eu não tenho certeza What else do you have? What else do you have? Então o que mais? Else tem a ver com A mais Ou um outro Né? Então what else? O que mais? Somebody else Um outro alguém Então what else? O que mais do you have? Você tem What about this? What about this? Lembrando que esse O que mais você tem Também poderia ser O que mais vocês tem Né? Vocês da loja Então what about this? Que tal isso? A vendedora pega outro objeto E fala Que tal isso? Né? What about this? Que tal isso? A weather station A weather station Weather tem a ver com clima Station Estação Então ficaria Uma estação Meteorológica Oh What does it do? Oh What does it do? O que isso faz? O que que essa estação faz? O que que esse objeto faz? O que isso faz? Wow It tells you the weather Now And the next day Wow Bem Isso, né? Isso A estaçãozinha Tells you Tell Dizer ou contar Então diz a você Informa The weather O clima Now Agora And the next day E O próximo dia E do próximo dia Então bem Ela te informa A estação te informa O clima de agora E do próximo dia It's also an alarm clock It's also an alarm clock É também, né? Also também An alarm clock Um despertador Alarm clock Relógio de alar Despertador Do you have anything cheaper? Aí o Mark pergunta Do you have anything cheaper? Cheap Vem de barato, né? Cheap Vem de barato Cheaper Com o E-R Comparativo Significa Mais barato Então Do you have Você tem Ou vocês tem Anything Alguma coisa Algo Mais barato Cheaper Mais barato While Bem While Bem While this is a great product Ela volta com outro objeto This is a great Este é um ótimo Product Produto A book Money Bank A book Money Bank Book é livro Money Dinheiro E bank Banco Então um livro de banco de dinheiro Soa estranho Tanto é que a própria Rachel fala A book Money Bank Um livro de banco de dinheiro Aí a vendedora explica Se você viu a cena Você sabe que é como se fosse um cofre Disfarçado de livro Parece um livro Mas na verdade Quando você abre a capa É um cofre Aí ela explica justamente isso Oh well Bem You open it here Você abre Open Abrir It here Você abre ele aqui O abrir dela no caso Você abre a capa assim Ela está demonstrando You open it here Você abre ele aqui And there is a place to put your money E existe um lugar Para colocar Lembra aqui Put Colocar Your money O seu dinheiro Então é literalmente como se fosse um cofre disfarçado de livro Por fora é um livro Por dentro é um cofre E existe um lugar para guardar o seu dinheiro To keep it safe Para mantê-lo seguro Inclusive cofre Seria esse mesmo safe aqui Safe de seguro também é cofre Tá bom? Bem Você abre ele aqui E existe um lugar para guardar o seu dinheiro Para mantê-lo seguro Oh that's quite nice That's quite nice Quite Tem a ver com muito Bastante Nice Legal That Fazendo referência ao que foi dito anteriormente That's quite nice É bem legal É muito legal Yeah I suppose he might like that Yeah I suppose he might like that Yeah Sim I suppose Eu suponho He might like that Might É um verbo modal E ele também indica possibilidade Então eu suponho que ele possa gostar disso Talvez ele goste disso Ok We've decided Ok We've decided Ok Nós decidimos Esse We've decided We have decided Present perfect Lembra quais são os usos? Algo que acabou de acontecer Como é esse caso aqui Algo que até o momento aconteceu ou não Ou aconteceu múltiplas vezes Algo que começou no passado E ainda dura no presente Ou algo que aconteceu no passado Mas não importa exatamente quando Porque o que aconteceu é mais importante do que quando aconteceu Então We've decided Nós decidimos Né A gente acabou de decidir Aí a vendedora diz Great Ótimo Great Ótimo Só que aí o Mark diz On second thoughts On second thoughts Isso aqui significa Reconsiderando Pensando melhor Né Second thoughts Segundo os pensamentos Então reconsiderando Pensando melhor Mudando de ideia I really think We should get something sporty I really think Think é pensar ou achar I really think Eu realmente acho We should get Should É um verbo modal Ele pode ser utilizado para Expressar expectativa Ou como dever No sentido de conselho Então I really think We should Eu realmente acho Que nós deveríamos Get Você já sabe Que tem vários usos Várias aplicações Comprar Conseguir Obter Arranjar Chegar Compreender Então vai sempre Depender do contexto Aqui eles estão Fazendo compras Então Eu realmente acho Que nós deveríamos Levar Comprar Something Algo Alguma coisa E sporty Tem a ver com esportivo Então eu realmente acho Que nós deveríamos Comprar Levar Algo esportivo Could you show us Something else Could you show us Something else Então Could you Você poderia Show us Nos mostrar Show é o verbo mostrar Us Pronome objeto Para we Something Algo Alguma coisa Else A mais A mais Ou outro Como eu tinha dito Então você poderia Nos mostrar Alguma outra coisa Ou uma outra coisa Aí a vendedora diz Oh I know Ela prestou atenção ali Algo esportivo I know Eu sei What about this What about this Que tal isso Né Aí ela traz Outro objeto Que tal isso A football clock A football clock Um relógio de futebol Brilliant O Mark diz Brilliant Brilhante Né Great Ótimo Brilliant Brilhante Let's get that Vamos levar Isso Ao that Fazendo referência Ao que foi dito anteriormente Né Então vamos levar isso aí Let's get that Well If you really think He likes football A Rachel diz Well Bem If you really think Se você realmente acha Se você realmente pensa He likes football Que ele gosta de futebol Yeah of course Yeah of course Sim É claro Né Yeah of course É claro He was talking about football Last time we saw him Então he was talking Ele estava falando Talking Falando Talk Verbo falar Talking Falando Lembrando que o ing Né Nem sempre funciona Como gerúndio Ando Ando Indo Indo Algo que está acontecendo O gerúndio Ele também pode ser utilizado Para transformar o verbo Em sujeito Objeto Da frase Tá bom Então He was talking about football Ele estava falando Sobre futebol Last time Da última vez We saw him Só o passado de Si Então Que nós Ouvimos Vou chamar atenção Para duas coisas Him Pronome Objeto Para ele Então Que nós Ouvimos E essa questão Que eu mencionei Sobre o verbo Ser transformado Em objeto Sujeito Um exemplo É quando a gente Vai falar sobre coisas Que a gente gosta Ou não Por exemplo I love reading Eu amo ler Read Read é um verbo Só que na frase Eu amo ler Eu não estou falando Eu amo lendo Eu estou falando Sobre o que eu amo Então eu pego o verbo ler Eu amo isso Isso aqui Eu transformo o verbo Em objeto Então I love reading Eu amo ler Tá bom We'll take it We'll take it Nós Levaremos isso Isso que O relógio lá de futebol Esse apóstrofo com LL É o verbo Will contraído Então we'll take it Take Pegar Tomar Ou levar E o will Ele é um verbo modal Utilizado para Conjugar futuro Ou formar pedidos Educados Requerimentos mais formais Então We'll take it Nós levaremos isso Nós vamos levar isso O relógio lá Was he Ele estava A Rachel pergunta O Mark diz que Ele No caso o Leo Estava falando sobre futebol Da última vez que eles se viram I and Rachel Ele estava I don't remember that I don't remember that I don't remember that Eu não me lembro That Disso That Fazendo referência ao que foi dito Ele estava Ele estava falando de futebol Eu não me lembro disso E aí Eles vão Lá para o caixa Tem uma Shop assistant To Porque é outra vendedora Outra assistente de loja Outra vendedora Ela diz Who's next please Esse shop assistant Eu estou falando vendedor Mas pode ser funcionário Da loja Igual aqui no caso A pessoa ali que está no balcão Às vezes ela fica só no caixa Então funcionário da loja Assistente da loja Então Who's next please Quem é o próximo Por favor Ela chama né Who's next please Quem é o próximo Por favor Aí o Mark se aproxima Oh yes Ah sim Just this please Just this please Apenas isso por favor Só isso por favor Aí a atendente A pessoa que está atendendo ele Pergunta How would you like to pay How would you like to pay Como Você gostaria Would Verbo modal Utilizado para falar sobre Ações que ocorriam com frequência No passado Ou para formar a condicional Iria Então Like gostar Would like Gostaria Como Você gostaria de pagar How would you like to pay Cash Cash Dinheiro Ok Só que aí ele muda de ideia né Actually Na verdade I think I'll put it on my credit card I think Eu acho I'll put it on Eu passarei isso Eu colocarei isso No meu cartão de crédito Eu passarei isso No meu cartão de crédito Eu vou pagar No meu cartão de crédito Né Esse I'll put Eu vou passar Né Eu vou colocar No meu cartão de crédito É um jeito de falar Ah vou passar no crédito Ok Ok Can you put your card in please Can you put your card in please Ela vira a maquininha pra ele e fala Can you Você pode Put in Colocar pra dentro Colocar pra dentro Colocar dentro Inserir Então Can you put your card in Você pode inserir o seu cartão please Por favor And can you enter your pin please And can you enter your pin please E Can you Você pode Enter Enter é digitar Entrar Your pin please PIN stands for personal information number PIN é uma sigla que significa Número de identificação pessoal É uma chave de segurança Uma senha Então você pode digitar a sua senha Please Por favor Aí ele digita Thank you Obrigada Thank you Obrigada Ok Here's your receipt Here's your receipt Aqui está o seu recibo Receipt Recibo And here's the clock And here's the clock E aqui está O relógio And here's the clock E aqui está o relógio Thanks a lot Muito obrigado Vou dizer obrigado Porque o Mark é um me Né Então thanks a lot Muito obrigado Ok Very good Então eu vou deixar A cena aqui novamente Para você assistir Praticar o seu vocabulário Se você quiser fazer Download do áudio Ou da tradução Né Do texto em inglês Com a tradução Basta você visitar O nosso site Para acessar o site É só clicar no link Que fica aqui na descrição Ou fixado no primeiro comentário Ok Então é isso Eu espero que você tenha gostado Bons estudos E até o próximo vídeo Ok O que é next Oh We need to buy A present For Leo Really? Why? It's his birthday Remember And he told us Last week Well We don't know him Very well Oh come on We need to buy him Something Oh look How about this shop I'm sure we can Find something in here This place is great I could stay here all day Well we're only here for Leo Remember Hi Can I help you? Er Yes We're looking for a present For a friend It's his birthday Ok Are you looking for anything in particular? Um I don't know Something fun Ok What sort of thing does he like? Is he a sports fan? Yeah Is he? Does he like sport? Yeah I'm sure Ok How about this Football in a tin Perfect for a birthday present What is it exactly? It's a football game Look You put the boots on your fingers There's a ball This looks perfect He loves football Does he? I'm not sure What else do you have? What about this? A weather station Oh What does it do? Well It tells you the weather now And the next day It's also an alarm clock Do you have anything cheaper? Well 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 this is a great product A book money bank A book money bank? Well You open it here And there's a place to put your money To keep it safe Well that's quite nice Yeah I suppose you might like that Ok We've decided Great On second thoughts I really think we should get something sporty Could you show us something else? Um Oh I know What about this? A football clock Brilliant Let's get that Well If you really think he likes football Yeah of course He was talking about football The last time we saw him We'll take it Was he? I don't remember that Bye bye Who's next please? Oh yes Just this please How would you like to pay? Cash Ok Actually I think I put it on my credit card Ok Can you put your card in please? And can you enter your pin please? Thank you Ok Here's your receipt And here's the clock Thanks a lot